Ainda agora que se ganha, mais cedo não pude vir Ainda agora que se ganha, mais cedo não pude vir Os olhos que eu vinha ver, já não sei o que Se eu entirei de ninguém me abrir Nas águas do mar eu me esconder Se eu entirei de ninguém me arrumar Eu não quero as coisas armadas no ar Não amo os teus anéis, nem os brincos das ranhas Não amo os teus anéis, nem os brincos das ranhas Amo-te entre os teus olhos, debaixo das urnas Se eu entirei de ninguém me abrir Nas águas do mar eu me esconder Se eu entirei de ninguém me arrumar Eu não quero as coisas armadas no ar Olha a parte do chapéu preto Diz amor bem que morreu Olha a parte do chapéu preto Diz amor bem que morreu Se tu morreu vai ao mar Para acabar que sou eu Eu entirei de ninguém me arrumar Essas águas do mar eu me esconder Eu entirei de ninguém me arrumar Eu não quero as coisas armadas no ar Vai-te deitar a dormir Vai-te deitar a dormir Os teus olhos já têm sono Vai-te deitar a dormir Os teus olhos já têm sono Bem todo é quem se mata Por amor que já tem sono Eu entirei de ninguém me arrumar Nas águas do mar eu me esconder Eu entirei de ninguém me arrumar Eu não quero as coisas armadas no ar Eu entirei de ninguém me arrumar Nas águas do mar eu me esconder Eu entirei de ninguém me arrumar Eu não quero as coisas armadas no ar